Alô, alô pessoal! Vocês estão acordados? Quem consegue ficar acordado até meia-noite? Hum? Vai ter live no Instagram oficial do Ruge! Acompanha a gente! Eu chego no quarto da party, quem que tá deitada fazendo pose? Quem que tá deitada assistindo desenho, meu Deus! E aí, Brasil? Quem já ouviu nossas músicas nas plataformas digitais hoje, hein? Quem ouviu a gente? Quem? O Ruge tá disponível em todos os players de música e você pode ouvir a gente dirigindo, na academia, namorando, passeando, fazendo compras, acordando, dormindo. Sigam a nossa Desis no Spotify. A gente tá lá, Ruge! E já quero agradecer porque em uma hora a gente conseguiu 12 mil seguidores lá na nossa playlist. Entra lá, ouvir, gente! A gente já tá aqui, já há postos pra gente começar a live daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma live. Pra quê? Pra quê? Pra quê? E a gente vai chamar daqui a pouco as nossas amigas pra entrar na live junto com a gente. Pra comemorar que hoje as nossas músicas vão entrar em todas as plataformas digitais. Brasil! Segura, Brasil! Boa noite, galera! Finalmente nossos sucessos estão no Spotify. Então ouçam desses Ruge. Arrasta pra cima! Ruge! Boa noite! Obrigada, Brasil! Brasil! Brasil!